Muito obrigada Sr. Presidente, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, cumprimento o Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro das Finanças, gostaria de começar por saudá-lo pela apresentação deste orçamento neste momento tão difícil e acima de tudo por não ter optado por uma política de austeridade que penalizaria ainda mais as famílias, as empresas e os trabalhadores, mas sim por um reforço no combate à pandemia, na proteção das famílias e no apoio às empresas. Este é sem dúvida o orçamento mais social dos últimos anos que reforça o caminho que temos percorrido e por isso é tão imperceptível que à partida o Bloco de Esquerda tenha desistido deste caminho. Este é um orçamento social que apoia ainda mais as famílias e os trabalhadores quando aumenta o salário mínimo nacional, diminui o nível da eletricidade ou aumenta as pensões. Mas não é apenas um orçamento social, o que já era muito positivo tendo em conta o momento difícil que vivemos, é também um orçamento que olha para a economia, para as empresas, quando cria novas linhas de crédito com o aval do Estado, quando prorroga as moratórias dos créditos bancários e as medidas de apoio ao emprego ou quando não aumenta os impostos. Senhoras e senhores deputados, vivemos um tempo muito difícil, um tempo em que ninguém pode ficar para trás, em que nenhuma região pode ficar para trás. E porque é nos momentos difíceis que sabemos quem está ao nosso lado, é importante também enaltecer que, mesmo estando o país a viver esta tormenta, não esquece as regiões autónomas. Uma vez mais, este governo demonstra que está ao lado dos Ossouros e da Madeira quando cumpre a Lei das Finanças Regionais, quando transfere um volume nunca antes visto de fundos europeus, quando garante que o financiamento para o combate ao Covid-19 não é contabilizado para o nível de indevidamento, quando cofinancia em 50% o novo Hospital da Madeira e compartilha os estragos provocados pelo Pugacão Lourenço nos Açores ou quando compartilha as ligações aéreas interilhas ou financia o subsídio social de mobilidade. Este é o caminho que iniciámos há 5 anos e que queremos continuar. É o caminho que garante que os Açores e a Madeira dispõem dos instrumentos necessários para ultrapassarem com confiança os grandes desafios que têm pela frente. Mas Sr. Ministro das Finanças, como todos os bons orçamentos, este orçamento pode e deve ser aperfeiçoado e melhorado na especialidade e é isso que faremos nas próximas semanas em defesa dos Açores e da Madeira. Porque ainda existem preocupações que persistem, porque é importante salvaguardarmos e concretizarmos de forma clara questões como a continuação do aprofundamento da descontaminação na Ilha Terceira, o desenvolvimento da segunda fase da construção de estabelecimento prisional de Ponta Delgada, a aceleração da construção da nova esquadra do Machico ou a garantia do acesso das universidades de regiões autónomas aos fundos europeus. Sr. Ministro das Finanças, estes, entre outros, são importantes investimentos para as nossas regiões e por isso é tão relevante o Governo continuar a demonstrar o apoio aos Açores e à Madeira. Estamos certos que assim será. Muito obrigada.